Bom, vamos ir aqui na luta aqui do GT Inferno contra o Alan Riva Rola. Teve um probleminha de slow aqui, então a gente tá reiniciando a luta. Aí o Alan Riva Rola de Makoto e o GT de Bison. Vamos ver aqui, levar melhor. GT, eu já venho jogando de Bison, mas no normal, né, não no Omega. O Alan. O Alan até que tá jogando bem, cara. O jogo tá dando umas certas e zoos aí. Então o Tion, o Tion não tem nem como, né, cara. O cara... O personagem, tipo, tomar um stun ali com um trisco de vida é foda. Mas enfim, então a gente vai sim mesmo. Vamos lá. O que é isso? Dois a zero do GT. Esse anti-aéreo do Bison é muito, filho da puta. É muito chato. Anti-aéreo, assim, que eu digo, tipo, ele voa e pisa, né, no cara. Então, tipo, mesmo se o cara... o cara tenta dar um short ali, você toma, fralho. Olha a boa emendada aí do... do Alan. Desesperante é o mod do GT ali. GT tá no... no caminho da vitória já. Nossa, tomou um... Belo agarrão. Mas olha o perigo. Ah, GG. Não tem nem como. Caiu ali na área, meu filho. Nesse especial já era. Bom, vou desmutar o pessoal aqui pra ver o que eles têm a dizer aqui, né. Esse skin eu achei muito foda. Desmutar aqui o GT. GT e Alan tá desmutado. Ele poderia ter me ganhado. Eu sei que ele joga muito bem. É, eu tô olhando aqui pelo chat aqui. A voz do GT não tá saindo. Aqui no jogo. Mas enfim, galera. Então é isso aí. 3x0 pro GT. O GT prossegue. O Alan é eliminado, né. E... Vamos que vamos, né, velho. Infelizmente deu essas certas quedinhas aí. Mas assim, essa queda de slow não é meu, tá. Porque vocês podem ver. O sinal tá verde, minha net. Tipo, é 50 MB. Eu já gravei outras lutas e... Tipo, foi normal, tá. Não chegou a dar lag, assim. Mas enfim, né. Sei lá, né, cara. Às vezes acontece. E o GT tá tentando ali... Tentando falar. Ele não consegue. Pelo jogo, né. Mas enfim, galera. Então é isso aí. Valeu, falou. Muito obrigado aí. E... Até a próxima luta. Fui-se.